Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Ela já está entre nós, foi maravilhoso. Não é assim que fala em Centro Espírita, né? Ela já está entre nós, né? Ela já está entre nós. Então, manifeste-se, professora Jaqueline, para os nossos queridos ouvintes e acompanhantes aqui. Bom, professora Jaqueline, como já disse, é nossa professora parceira no Data Vênia. A professora que gravou para a gente as aulas de Direito Previdenciário para os nossos alunos. Essas aulas serão disponibilizadas essa semana, junto com o material de apoio. Mas hoje ela está aqui para falar com todo mundo, com todo mundo que nos assiste, com todo mundo que nos acompanha. E, Jaqueline, olha só, você prometeu que vai entregar duas questões de Previdenciário aqui hoje, hein? Então, vamos lá, hein? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do vai que passa no Previdenciário. É isso aí. Bom, eu vou te passar a palavra. Eu vou aqui silenciar o meu microfone para não te atrapalhar. Fico aqui acompanhando a sua fala, mas eu vou ficar quietinha, só ouvindo as suas dicas e acompanhando junto com o pessoal que já está chegando aqui. E vou fazendo a curadoria das questões aqui, das perguntas. Quando necessário, aí eu te interrompo para te passar alguma pergunta que tenha sido feita. Então, vamos lá, Jaqueline. Agora a palavra é sua. Fique à vontade e vamos ouvir a sua aula. Gente, mais uma vez, boa noite a todos. A professora Ana Paula de Peta já fez a apresentação maravilhosa, de alto nível. Então, eu quero aqui que vocês me ajudem a aquecer. Está frio, né? Então, vamos lá. Vamos mandando perguntinhas, tá? Ao longo aí da nossa fala. Fiquem à vontade para tirar os dúvidos de vocês, porque aqui, como nós já falamos, a aprovação está aí. E nós estamos com força total para auxiliar vocês aí no 38º exame de ordem. Nós sabemos que vai ser o primeiro exame, né? Em que vão cair questões previdenciárias, entre outras matérias novas. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. O que eu quero que vocês entendam primeiro, né? É claro que bate aí a ansiedade. Vamos falar dos equiditos, vamos falar dos benefícios, vamos direto lá para pensão por morte, para aposentadoria e carará. Mas é preciso que vocês entendam a estrutura. Porque se nós entendermos a estrutura do grande seguro social, como nós já inauguramos a aula assim, nós vamos conseguir escapar das armadilhas, tá? Então, eu quero vocês prontos com a estrutura para depois a gente passar para os requisitos, para os benefícios, que é a parte que também é muito gostosa do direito previdencial. Então, vamos pensar o seguinte. Seguro social. O que muitos colegas confundem? A sociedade, em geral, confunde. Benefício assistencial com benefício previdenciário. Vocês não podem confundir isso, tá? A assistência, ela não exige contribuição. A previdência, ela exige contribuição. Então, se cair no teu exame alguma questão, te direcionando para a seguinte questão, assim, ó. Olha, a pessoa, Dona Mariazinha, ela nunca pagou o INSS, se aposentou e agora ela se casou, o marido tem renda e ela perdeu a aposentadoria. Você entendeu as informações que estão aí? Estão soltas. Mas, veja só, ela nunca pagou o INSS. Ela nunca contribuiu. Então, ela não tem filiação, ela não tem inscrição, ela não está vinculada, não tem qualidade de segurado. Então, ela recebia benefício assistencial. É aí que a gente tem que tomar cuidado. A previdência, questões previdenciárias, ela vai te direcionar para a filiação. Aí sim, aí sim. Tem filiação, tem contribuição, tem inscrição. Perfeito, estamos falando de direito previdenciário. Então, não caia nessa armadilha, certo? Vamos seguindo, então. Agora, quando você se deparar com a seguinte questão, tem um vínculo, tinha um vínculo, porque aí a gente vai falar agora de pessoas que estão vinculadas e também dos seus dependentes. Isso daí também vai cair no exame, tá, gente? Olha, liga aí aquela lampadinha para você não cair em armadilha. O beneficiário, a gente vai chamar agora de beneficiário, tá? Que é aquele que contribui com a previdência, mas também existem os dependentes. Que aí a gente está falando agora quais são os benefícios para o dependente. Pensão por morte, auxílio-recusão. Então, a dona Mariazinha ficou viúva e ela tentou receber o benefício de pensão por morte. Mas o falecido não pagava. A gente vai ficar falando aqui de alguns exemplos para ajudar a entender melhor, tá? E vai se encaixar aí com as aulas que vocês vão acessar, vocês vão estudar. Mas pensa comigo, tá? Vamos acompanhando. Acho que o exemplo ele deixa mais claro, né, Bruno? Então, se a gente pensar na dona Mariazinha que ficou viúva, mas o falecido não contribuía, ele não tinha qualidade de segurado, e a gente já vai explicar o que é a qualidade, ela não vai receber, ainda que dependente daquele falecido, ela não vai receber o benefício de pensão por morte. Por quê? Porque ele não tinha qualidade de segurado. Ele não tinha a proteção social, tá? Então, terá a proteção social aquele que contribui com a previdência e ainda que seja para um dependente, esse dependente precisa observar. Então, se cair na tua prova que não havia qualidade de segurado, porque a gente tem que falar agora de carência, qualidade e tempo de contribuição, porque isso certamente vai cair no teu exame. Vamos pensar, então, exemplificar essa qualidade, essa carência. Carência é o tempo mínimo que o INSS exige para a concessão de algum benefício, tá? Então, tem que ter a carência para certos tipos de benefício. Se cair no teu exame que não tinha a carência, já segue a leitura da questão com mais atenção, tá? Qualidade de segurado é a palavra que vocês precisam guardar. Enquanto você está contribuindo para a previdência, então, outro alerta, está contribuindo para a previdência, você tem a proteção social. Então, se cair no teu exame, não estava pagando a previdência, não estava vertendo contribuição. Por isso que eu estou falando num termo mais aberto com vocês aqui, porque eles podem jogar qualquer tipo de nome. Pagou, contribuiu, verteu contribuição, tá? E aqui, eu peço já licença para dar uma dica para vocês, tá? Eu consegui essa instrução normativa, que para quem se interessar é sensacional para estudo, é uma leitura muito tranquila, muito gostosa, é da instrução normativa 128 de 2022, que é a Bíblia do... Pô, Jacque, desculpa te interromper aqui, mas assim, gostosa para você, né? Desculpa. Instrução normativa, que é, para mim, seria uma tortura, mas enfim, só uma brincadeira da parte aqui para descontar aí, né? Eu estou aproveitando enquanto você vai falando, já que eu te interrompi, eu estou colocando algumas dicas aqui no chat do que você vai falando para o pessoal pescar também, né? E já ir anotando aí, então, estou atenta na aula, bora lá, continuando. Tá, ótimo. E aí, ó, para deixar mais gostoso para quem se interessar, que aí você vai me falar assim, tá, mas a instrução normativa, que a gente tem que falar de lei. Sim, mas calma aí, dentro dessa instrução, tem apontamentos das leis que eu deixei no material, que é para vocês estudarem para o exame, tá? Que é a lei de benefícios, a lei 8.213, de 91, a lei orgânica da Seguridade Social, que é 8.212, também de 91, o decreto 3.048, tá? Tudo isso daí está no material, por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido, porque... Já, aqui, deixa eu... Só te fazer uma pergunta aqui. Essa instrução normativa, o pessoal que quiser ler, só encontra comprando como um livro ou consegue baixar na internet? Como é que eles conseguem ter acesso a esse conteúdo? Pelo que eu entendi, esse livro que você mostrou, ele vem com apontamentos, né? Mas a instrução seca é fácil de achar na internet e tem que ser estudada, é isso? Muito fácil. Ela é complementar, tá? Eu estou dando uma dica para complementar o estudo, se porventura precisar dessa dica, tá aí, ela é muito... Ela faz os apontamentos direto pelo índice, você já consegue ir direto ao ponto, não tem muito, sabe assim, muita... muita doutrina, nada disso, ele faz os apontamentos diretos, claros e específicos, mas a lei que eu preciso que eles de fato estudem fielmente é a lei 8.213 de 91 e a lei 8.212. Isso daí tem que estar na ponta da língua. E aí o restante é complementar, tá? É só uma dica aqui de mãe para quem quiser aí depois se aprofundar um pouquinho mais. E aí nós vamos passar então a falar do direito adquirido, né? Muito se confunde, certamente cairá na sua prova e você não vai errar essa questão, porque aí você vai me falar, tudo bem, nós tivemos a emenda constitucional 103 de lá, de 2019, 13 de 11 de 2019, começou a vigorar, então, quem já pagava o INSS, quem já tinha a contribuição, tudo ajustadinho, zerou, vai voltar, como é que vai funcionar, né? Esse ponto, se cair na prova, você vai pensar o seguinte, tempos, rest, acta. Então, a dona Mariazinha, aquela nossa Mariazinha do exemplo, ela já tinha todos os requisitos, tinha a idade para se aposentar, tinha o tempo de contribuição, mas ela não entrou, passou 13 de 11, 14 de 11, 2020, 21, 22, 23, e agora, ela entra na nova regra, como é que vai funcionar? Não, a dona Mariazinha não entrou com o seu pedido de benefício previdenciário, mesmo já tendo os requisitos, e agora, ela pode entrar sim, porque antes da lei sofrer a sua alteração, ela já tinha preenchido os requisitos, e portanto, ela pode entrar a qualquer tempo, tá? Então, se cair alguma questão nesse sentido, você não vai errar. Agora, se faltava um pouquinho, tá lá no teu exemplo, lá na questão, olha, faltavam alguns meses para ela completar a idade, faltavam alguns anos, poucos anos, para ela completar os requisitos, como é que acontece? Como é que fica com a reforma? Como é que se caísse na minha questão? Ela tem regras, tá? Existem regras de transição, e aí, certamente, vai vir apontando qual é a melhor regra para que ela se encaixe para ter direito àquele benefício, mas não volta. Essa reforma é para quem se filiar a partir da reforma na Previdência. Ah, mas o que é filiação? Inscrição, tá? Ah, mas eu não fui lá e me inscrevi, mas eu trabalho com carteira assinada. A Mariazinha tem carteira... Ah, mas a empresa da Mariazinha vai cair lá na sua questão. Mariazinha trabalhava na empresa X com registro em carteira, mas descobriu que essa empresa nunca recolheu as contribuições. Mariazinha vai se aposentar? Mariazinha vai conseguir o benefício dela? considerando aquele período, se a carteira de trabalho da Mariazinha está ok, a Mariazinha vai sim, tá? Então, isso você também não vai errar no teu exame. Mas por que eu não vou errar? Por quê? É a presunção de contribuição, tá? Não é culpa da Mariazinha que a empresa X não recolheu. Agora, se a Mariazinha é contribuinte individual, é contribuinte facultatino que paga carnezinho todo mês, vai lá e paga na lotérica, aquela porcentagenzinha dela no carnê e ela deixou de pagar e ela perdeu porventura a sua qualidade de segurado, aí, fica diferente a tua questão, aí você precisa observar o que é que o enunciado está trazendo para você. mas de novo, lembra aquela estrutura que você não vai falhar. Previdência exige contribuição, filiação, inscrição, tá? Requisito para benefícios. Eu volto já já, porque eu sei que você está atualizando aí para o pessoal. De repente, eu estou falando um pouquinho rápido, vocês me chamem a atenção aí. Não, tá tranquilo, tá ótimo, pode seguir, tá ótimo, eu vou, como eu falei, estou anotando algumas coisas aqui para eles, tendo dúvida, eu vou fazer na curadoria aqui e quando necessário te interrompo e bora lá, porque o tempo é curto e o assunto é longo, né? Exatamente, vamos falar dos regimes, então, para o regime de previdência social, tá? Certamente, o que vai cair para você é o regime geral, tá? Regime geral, contribuinte individual, quem é o contribuinte individual? Pode ser o MEI, tá? Pode ser a dona de casa que faz a sua contribuição, porque ela faz algum tipo de bico, por exemplo, ela faz bolo para vender, ela vende avão, vende natura, ela tem uma atividade que lhe gera renda, tá? Então, se cair isso na tua prova, contribuinte individual, o que que é isso? É aquela pessoa que tem atividade, tá? E ela contribui individualmente para a previdência. Facultativo é um outro vínculo que se tem com a previdência, tá? O contribuinte facultativo é aquele que verte contribuições, mas ele não tem atividade, tá? Ele não tem atividade, mas ele paga, alguém dá o dinheiro para ele, enfim, ele não tem atividade. Então, isso vem com muita importância, você precisa ter muita atenção nisso, tá? Agora, o contribuinte obrigatório, né? Aquele que está vinculado à previdência por carteira de trabalho, enfim, ele tem aquela presunção que a gente estava falando, tá? Mas ele está afiliado por seu registro em carteira, perfeito? Regime geral de previdência social são esses os vínculos. Agora, se nós falarmos de regime próprio, de previdência social, são três regimes que está lá no materialzinho que eu preparei para vocês, tá? Então, tem o regime geral, que são esses que nós falamos, tem o regime próprio, que é para servidor, e aí tem uma questãozinha que eu deixei para vocês do servidor público municipal, tá? Tem que ficar muito atento nisso, creio eu que não vai cair regime próprio, porque ele é muito específico, é para servidor público, tá? Mas se cair, que a Mariazinha, servidora pública do município X, ela, o município não tinha contribuições nesse, não era vinculado, não escolheu esse tipo de regime, e isso acontece, isso está na lei, está apontado lá no material, então você tem que ficar atento a isso, tá? se era contribuição por regime próprio ou se era por regime geral, regime próprio de servidor, regime geral, são os outros que nós falamos, contribuinte individual, facultativo, e o vinculado por carteira de trabalho, o MEI, são esses, você tem que ficar alerta para a próxima. Tem uma dúvida aqui que me surgiu, pode ser que eu esteja perguntando bobagem, mas eu pensei o seguinte, você falou do servidor, né? Existe diferença, por exemplo, entre servidor federal, servidor estadual, existe algum tratamento diferenciado ou servidor seria de modo geral? Porque isso, de repente, também, não sei se pode ser alguma pegadinha, aí apareceu na prova, né? Não tem, é que às vezes a municipalidade não faz a escolha, né? Porque é pequena, pelo número de habitantes e tudo mais. Então, é só nesse ponto que eu queria bater, porque pode ser que um servidor da municipalidade tenha um vínculo pelo regime geral, mas o restante, em sua maioria, é regime próprio. É servidor público, é regime próprio. Então, vamos pensar assim, o regime próprio, eu acho que, depois de a gente tentar construir um raciocínio, já que assim, por exemplo, existe um regime que seria um regime, digamos assim, padrão? Porque geralmente em questão, a gente costuma dizer assim, né? Olha, se não tiver nada específico, você segue pelo padrão, né? Pelo entendimento padrão. Então, como é que a gente poderia raciocinar dentro disso? O que seria um regime padrão? E o que que, e para os outros regimes, o que eu precisaria ter de específico na questão para poder falar, falar, não, então aqui eu precisaria de tal e tal informação para ir para esse outro caminho? Servidor, concurso, é regime próprio. Todo o resto é regime geral. E regime geral, então, é a regra? É a regra. Regime geral é a regra. Aí você se apega sempre na tua prova pelo G, geral, que é a regra, tá? O próprio é o servidor, é aquele que prestou concurso, é a... Ele trabalhava na prefeitura tal, já fica atento. Ah, ele trabalhava... Fica atento nisso. É servidor, prestou concurso, e não tem nada dizendo que era seletista, não tem nada específico, é servidor. Aí é o regime próprio. Não é servidor, é regime geral, tá? E o terceiro regime é o complementar, que serve para os dois, tá? Ah, eu quero complementar, eu quero pagar, eu quero pagar a mais, então, eu vou contratar esse regime complementar de previdência social, que serve para qualquer um dos dois, é só um plus, tá? Perfeito. Então, cadê a gente? só recapitulando, hein? Regime geral, regime próprio e regime complementar, certo? Regime geral é a regra, regime próprio, então, a gente entende como, e o complementar, a gente entende como exceção, então, nesses dois casos, a questão vai ter que trazer elementos aí que possibilitem ao candidato enxergar essa questão mais específica, caso contrário, vai pelo regime geral, né? Isso mesmo. E agora, o que eu quero conversar com vocês, que é um outro alerta, assim, de milhões, que vocês precisam pegar, é a chave da previdência, para que que ela serve, né? A gente já entendeu a diferença entre assistência e previdência, a gente já entendeu que tem que ver ter contribuição para ter direito a benefício, nunca pagou o INSS, não vai receber benefício, ah, nunca paguei, mas eu trabalhei a vida toda registrada, a Mariazinha lá do exercício, estava indo para o lado da previdência, mas, então, para que que serve o raio da previdência? Para proteger o risco social, tá? Então, você precisa pensar o seguinte, caiu lá na tua prova, que existe uma necessidade, aí você vai abrir aquele alerta, você vai lembrar de mim, ah, o amarelo, cor amarela, aí vocês vão lembrar, gente, atenção, amarelo, caiu na tua prova o seguinte, necessidade, necessidade, tá? Continua a leitura com calma, respira quando você vê essa palavrinha, porque a assistência também é para os necessitados, tá? Então, a previdência social é para proteger o risco social daquele que tem filiação, inscrição e contribuição. Quais os riscos sociais? Doença, mas veja, outro cuidado, não é a doença por si só, tá? Doente a gente fica, mas muitas vezes essa doença, ela não te gera incapacidade, então você precisa ficar atento na tua prova, que vai cair assim, Mariazinha ficou doente e incapaz de exercer a sua atividade de trabalho, ela teria direito a algum benefício? Presta atenção nesse sentido da questão, tá? Se a Mariazinha, ela tem vínculo, filiação, contribuição, qualidade de segurado, ela trabalha? Como é que funciona isso? Qual é a proteção, qual é o risco social protegido? É a doença que gera incapacidade. E nós percebemos, lá na reforma de 12 do 11 de 2019, que entrou em vigor 13 do 11, que ela trocou a nomenclatura. era chamado de auxílio-doença, por exemplo, e não é mais chamado de auxílio-doença, é auxílio por incapacidade temporária, então é assim que vai cair na tua prova. Muito se confundia, o nome é auxílio-doença, eu estou doente, então eu tenho direito. Calma lá, muita atenção e muito cuidado. Se você, se cair lá, que a Mariazinha, ela tem, ela trabalha, ela ficou afastada por mais de 15 dias, teve o seu médico, e portanto, no 16º dia em diante, quem tem que cuidar e proteger da Mariazinha, em tese, obviamente, porque você vai observar quais são os elementos que vêm naquela questão, não vamos ali nos precipitar com a leitura da primeira linha, vamos para a segunda linha, vamos respirar fundo, e vamos entender a questão que a gente não pode errar. Eu estou dando aqui para você as bases, porque qualquer forma que cair, você vai acertar, porque você entendeu a base do direito previdenciário, mais forte para você ir com estrutura para a prova. Nós sabemos aí que é o primeiro exame que vai cair em questões de direito previdenciário, então, a gente não tem como hoje, para eu falar assim, olha, geralmente, a banca pede isso, geralmente, a banca cobra aquilo, então, eu quero te deixar forte com a musculatura suficiente do previdenciário para você ler essa questão com calma e acertar. Então, vamos lá. a carência, o ócio, que é o desemprego, por exemplo, são as proteções, são os riscos sociais protegidos pela previdência. Já que só voltar um pouquinho, você estava falando sobre a questão do auxílio-doença, que agora não tem mais esse nome, auxílio por incapacidade temporária, aí você estava falando sobre a questão, eu preciso estar doente ou não para receber esse auxílio? Só repassa para a gente aí, para ficar bem claro, e para o pessoal, porque, eu não sei, pode ter que isso caia, né? Então, é legal a gente saber. Então, basta eu estar doente? Eu já sei a resposta porque eu assisti sua aula já. Mas eu não vou responder. Basta eu estar doente, né? Para ter direito a esse auxílio, como é que funciona? Preenchi os requisitos, mas, além disso, basta eu estar doente? Como é que funciona isso? Conta para a gente. Excelente pergunta. E aí vem a chave, aquela chavinha que você vai se apegar na incapacidade, tá? O nomezinho lá, auxílio doença, que hoje é chamado de auxílio por incapacidade temporária, você tem que estar incapacitado temporariamente. Ou seja, você não tem condições de exercer a sua atividade de trabalho por determinado período. 30 dias, 120 dias, está lá no laudo, está lá no exame, está no documento, tá? Então, documento médico, vai estar lá na tua questão. O médico do trabalho, o médico, o laudo, alguma coisa nesse sentido vai te aclarar que existe incapacidade, não é só a doença. Aí vamos trazer para nós no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes você ficou doente e trabalhou? mas em algum momento você ou alguém que você conhece ficou doente a ponto de não conseguir trabalhar e teve um afastamento médico. Que seja por cinco dias, que aí obviamente não vai dar direito a benefício, tem que ser a partir do décimo sexto dia, tá? Então, ficou afastado por mais de 15 dias. você está incapacitado de exercer a atividade de trabalho, aí sim, preencheu o outro e o extremo requisito necessário para o crime. essa história aí é a história do Google entrar na caixa, né? Ah, se eu ficar mais de 15 dias eu vou entrar na caixa, né? É isso, é esse auxílio por incapacidade temporária. Uma pergunta, esse auxílio é pago pela Previdência, então, né? Não é pela pela empresa, né? Pelo contratante, né? E deixa eu só aproveitar aqui, antes de você responder e dar um oi especial aqui para a Kelly, que a Kelly é a nossa querida, que está em todas aqui as nossas lives. Então, oi que é linha, tudo bem? E, ó, eu sei que logo logo você vem para o penal que você não vai resistir, mas bora lá, vamos continuar. Então, é o tal de entrar na caixa, né? Esse a partir do 16º dia, isso é quem paga é a Previdência, né? E é uma coisa automática, assim, ou o trabalhador tem que fazer esse requerimento? Isso é uma coisa que, eu estou perguntando, mas, assim, isso pode cair no exame? Porque se não puder também não é consultoria, né? A gente pula e vai porque pode cair, né? Enfim, mas o que você acha dentro disso? Tem alguma temática, assim, que pode aparecer? Tipo, Tício entrou na caixa, né? Alguma coisa assim? Você sabe que eu achava muito engraçado no começo da minha trajetória previdenciária que as pessoas me falavam assim, nossa, mas o INPS, mas eu entrei na caixa, saí da caixa, eu ficava jantando de Cristo, INPS, INPS, eu sou do mundo dessa época, INPS caixa, mas como caixa, o banco caixa, né? Aí a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando, vai estudando, vai se especializando, e a gente vai entendendo que muitas pessoas, obviamente, a lei vai mudando constantemente, principalmente a previdência, todos os dias tem mudança na previdência. Essa INS-128, por exemplo, ela veio com 10 portarias regulamentando, instruindo, que pode isso, pode aquilo, todos os dias a gente tem mudança. Então, ficaram lá, lá atrás, na época do INPS, na época da caixa, hoje é INSS, tá? E vai cair, sabe por quê, gente? Assim, agora, entre nós aqui, tá? Segredir a nós aqui. Tem um rombo financeiro muito grande, né? Então, quando a gente pensa que tira dinheiro, quando a gente pensa que tira dinheiro do Estado, que vai movimentar, que mexe com a empresa, que mexe com o direito do trabalhador, que as pessoas, infelizmente, estão adoecendo muito, né? E muitas doenças incapacitantes, e isso tá indo tudo pro bolso aí do Estado, através do INSS, sim, vai cair. as pessoas desconhecem, os profissionais estão desconhecendo, porque não dão conta, muitas vezes, de acompanhar tanta mudança, né? Antigamente, a pessoa ia lá sozinha, fazia o pedido do benefício, conseguia o seu sucesso. Hoje, já não tá mais em cima. Precisa de uma observação, precisa de um especialista pra analisar. Então, por quê? Mais uma vez, a gente volta lá na nossa... A gente já teve uma live falando sobre isso, da importância... Por que que vai cair no exame de ordem? Previdência, né? E aí, a gente fez o apontamento de que, na prática, tá muito carente. Na prática, as coisas estão mudando muito, e nós não estamos acompanhando. enquanto sociedade, nós, enquanto profissionais. Então, sim, a partir do 16º dia, é de responsabilidade da Previdência Social, sim, mas, tem que requerer. Pense que, nada é automático com a Previdência, tá? Muitas vezes, a pessoa já até restaurou a capacidade de trabalho, não passou nem pela perícia ainda. Então, isso pode, as chances disso cair no exame são muito grandes, tá? A perícia, ela é obrigatória, nesse caso, desse benefício? Sim, tanto para o auxílio doença, hoje chamado de auxílio por incapacidade, quanto a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje é permanente, né? Por incapacidade permanente. Então, tem que passar. E aí, vamos supor, eu tô fazendo pergunta aqui, que de repente pode cair como pegadinha, né? Cabeça de quem não é da área, mas, eventualmente, pode encarar um negócio desse. Então, por exemplo, a pessoa, ela, a Fabi fez uma pergunta que eu já te repasso também, mas, assim, a pessoa, ela, por exemplo, fez o pedido, né? Enfim, para receber o auxílio, aí tá aguardando a perícia e já restabeleceu, eventualmente já voltou a trabalhar, esse valor, ela vai receber, esse valor do tempo que ela ficou afastada, vai receber recorrigido, como é que funciona isso? Você sabe explicar para a gente? E aí, também já engata aqui na pergunta da Fabi, é o empregado ou a empresa que faz o requerimento? Então, bora lá. Bora lá. Muito bom. Assim que eu gosto, Fabi, obrigado, um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente aí, vamos ficar até o final, que tem coisa boa ainda. E olha só, se, de fato, a gente chama de atrasado, tá? Então, pode cair, essa pergunta foi muito boa, muito pertinente, porque pode cair exatamente dessa forma. Então, quer dizer que ela não tem mais benefício, ela não tem mais direito? Mas e o tempo que ela tinha aquele direito? E que ela comprovou? Poxa, mas a perícia demorou. Então, se a perícia foi seis meses depois e ela restaurou, e ela tinha laudo, e o perito constatou que, de fato, havia a incapacidade, sim, e a gente, na prática, conflita muito com três laudos, né? O laudo do médico da doutrina, o laudo do médico do trabalho, e o laudo da perícia do INSS. E cada um vem de um jeito. E qual que vale mais? Qual que, tem algum que vale a mais do que o outro? Tem, tem. Aí, a gente tem que pensar assim, é, presunção de veracidade. Toda vez que a gente leva isso para a justiça, o juiz já fala para a gente, ó, não vou dar liminar, não, porque o laudo da previdência, que é o de um perito federal, na hierarquia dos laudos, ele está acima. Tá aí, pessoal, então, o laudo do perito, em tese, é o que tem mais valor, vamos dizer assim, né? Beleza. Tá? E aí, a outra pergunta, era, quem faz o requerimento? Quem requer? É a empresa, ou o empregado? É o empregado, que tem que fazer o requerimento, tá? Raridade, a empresa fazer isso, mas acontece, tá, gente? Mas a empresa não tem obrigação nenhuma de fazer isso, é o segurado. E tem que manter a comunicação com a empresa, porque muitas vezes, a perícia demora, muitas vezes é negado, ele entende que o empregador já sabe de tudo, e fica quietinho. Bate os 30 dias, o que que acontece? Abandono de emprego. Demissão. Tá? Então, pode cair na tua prova alguma questão nesse sentido, sim. A Kelly fez uma pergunta aqui sobre o autônomo. O autônomo tem direito a esse benefício? O autônomo? Acho que desde que ele recolha, né? Ele tem que estar recolhendo, né? E aí, ele vai depender da atividade. Nós já tivemos casos aqui de dono de lanchonete, que, na prática, foi entendido que não teria. Por quê? Se ele é autônomo, ele tem a liberalidade de escolher se ele vai abrir a lanchonete, por exemplo, ou não. Então, assim, é a questão da prática, você entender... Pensando numa prova objetiva, tem alguma questão na lei, assim, que nos ajude a responder? Falar, é autônomo? Tem direito? Não tem direito? Se eu tivesse que fazer uma resposta sim, direta, tem ou não tem? Aí seria o quê? Desde que ele recolha, ele teria direito também a esse auxílio? Desde que ele cumpra os requisitos? Desde que ele cumpra os requisitos? Tem. Tem. Obviamente. É muito difícil dar essa resposta objetiva, mas existe sim. Se ele tem o laudo demonstrando que ele está incapaz, que ele deve ser afastado de sua atividade e que ele comprova a contribuição, ele tem sim, ele está debaixo do guarda-chuva da proteção, da pertença. A Viviane perguntou aqui, a Viviane, Viviane, desculpa, Viviane, se o termo, a gente falou do termo correto, né, se é auxílio por incapacidade temporária, a gente já disse que sim, ela pergunta se tem algum outro termo que possa ser usado. Acho que auxílio de doença eles não vão usar, porque agora mudou, né? É, e eles querem ver que vocês estão atentos. Então, não, se a gente está falando de auxílio doença, só pode cair esses dois nomes, ou auxílio doença, ou auxílio por incapacidade temporária. Agora, está muito fácil, né? Está muito fácil para cair no exame desse jeito. Então, você precisa entender a construção daquela pergunta. Muitas vezes vai falar que o Tício era trabalhador, ele estava empregado com carteira assinada, ele ficou, ele sofreu algum acidente, acho que eu mandei uma questão nesse sentido para vocês também, sofreu um acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, ficou incapacitado. Ficou incapacitado, ficou afastado de sua atividade. Perfeito. Então, se ele ficou afastado de sua atividade, ele tem direito de se aposentar? Alerta. será que é a aposentadoria? Você tem que entender quais são os elementos que aquela questão está te trazendo. Ah, ele ficou, que é o que a gente está conversando aqui agora, ele ficou afastado por 180 dias, passou por perícia médica e o perito disse que ele tinha direito de receber benefício por 120 dias. É a aposentadoria? Não, aqui ele está te encaminhando para auxílio, por incapacidade temporária ou auxílio-doença. Agora, se o enunciado, se a questão te disser o seguinte, não, ele ficou totalmente incapacitado e é permanente, sem chance de cura, de recuperação, então, possivelmente uma aposentadoria por invalidez, tá? Então, fique atento a isso. Como tudo nas outras áreas também, a questão está nos detalhes, né? Não tem jeito. Já que uma outra coisa, eu acho que aí não dá para a gente abordar hoje, assim, né? Porque eu acho que é um tema mais extenso, mas deixar alguma dica, assim, de leitura, né? Não sei se é uma coisa que possa cair, mas talvez por conta dessas mudanças que aconteceram relacionadas à própria aposentadoria, né? Você falou de aposentadoria, questão de idade, né? Idade para mulher, idade para homem, então, vamos pensar assim, como a UAB é uma prova primeira fase objetiva, né? Eles vão muito mais para o caminho da letra da lei, o que você indica aqui que os alunos que nos assistem, quem vai fazer a prova, fique atento ou reforce na sua leitura que, de repente, pode ser que venha em forma de questão relacionada a essa mudança que aconteceu aí na reforma da Previdência. Olha, como eu disse para vocês, aquela lei 8.213 ou 8.212 não é difícil de ler, é uma leitura tranquila e peço a vocês encarecidamente, faça esse esforcinho de dar uma lida nessas leis, tá? Por favor. E a emenda constitucional 103, que é a reforma 8.212 8.213 e a emenda constitucional 103. Entendeu? Isso aí. Jaque, a gente já vai meio que encaminhando, né? Porque passa rápido o tempo, quase querendo ir para o final aqui. A Jennifer está mandando um alô aqui. Obrigada, Jennifer. Mas aqui o conhecimento hoje, quem está passando não sou eu, hein? Hoje é a Jaque, mas agradeço aqui a sua mensagem, meu amor. Obrigada, viu? eu acho que é uma temática que de repente pode aparecer na prova e aí tem um pouquinho a ver com a minha matéria, né? Que é o famigerado, né? Auxílio, reclusão. Então, vamos de uma vez por todas aqui, né? dizer para esse pessoal aqui como é que funciona esse auxílio, né? Quais são os requisitos para que tenha direito, quem que recebe esse auxílio. Eu acho que isso pode aparecer. Eu não sei porque eu tenho que, como diria meu pai falecido, eu tenho para mim, né? Ele falava assim, tenho para mim, né? Então, eu tenho para mim que isso de repente pode aparecer. Então, onde isso está na legislação previdenciária e rapidamente aí como é que funciona esse benefício que não é, viu meu povo? Não é penal. Porque o pessoal vem perguntar para mim na aula de direito penal. Principalmente quando eu falo de execução, ah, o auxílio reclusão, aí aquela história toda que eu nem repito porque me irrita, né? E eu falo, gente, olha só, auxílio reclusão não tem nada a ver com a lei de execução penal, não tem nada a ver com o direito penal, é um benefício previdenciário. Tem que conversar com o professor de previdenciário. E hoje nós estamos na presença de alguém dessa área, né? Então, por favor, nada melhor do que você para nos esclarecer. E mais, não é para o preso. Gente, pelo amor de Deus, não vamos errar mais isso, não vamos repetir isso. Eu não fico repetindo essa história do tipo, ah, eu vou praticar um crime para ficar recebendo dinheiro lá, né? Enfim, essas baboseiras que a gente escuta que eu falo que aluno de direito não pode ficar repetindo isso, né? Mas enfim, pensando mesmo do ponto de vista objetivo, onde que a gente pode ter essa, onde está essa previsão, né? E como é que funciona esse benefício? Está lá no Regulamento da Previdência Social, tá? Que é outra leitura que eu vou dar a dica para vocês, que está lá no decreto 3.048 de 99. E aí você precisa pensar, você precisa analisar lá na sua questão, que precisa estar recluso, né? Precisa estar no regime fechado, tem que ter o que mais? Qualidade, tem que ter carência suficiente, tá? E aí vocês vão olhar lá do 116, se a Prô quiser colocar aí para nós, do artigo 116 ao 119, lá do decreto 3.048 de 99. 3.048 de 99. Aqui, pessoal, anotado, vão lá ler, então, esses artigos para não falar bobagem. Mas vamos lá, tem que ter, tem que estar recluso, tem que estar condenado, né? Condenado, preso em regime fechado, tá? Condenação com trânsito em julgado, é isso? Isso. Não serve para prisão temporária, por exemplo, prisão preventiva, é só condenação com trânsito em julgado, né? É, isso é regime fechado, tá? Ele precisa estar, e é para o dependente, tá? Eu quero só, eu vou repetir isso com muita força, até a gente terminar aqui nesses últimos minutinhos, que é para o dependente, lembra lá da pensão por morte? Lembra que a gente começou já falando também? É dependente, tá? E esse, esse preso, ele tem que ter a qualidade de segurado, não adianta, ah, ele nunca verteu contribuição para a previdência, nunca trabalhou registrar. A bebezinha vai receber a filhinha dele? Não vai, gente, tá? Porque ele já não tem um dos requisitos, que é a qualidade de segurado. Lembra que eu falei para vocês da carência? Que alguns benefícios exigem determinada carência. O que é a carência? É o tempo mínimo que você tem que ter contribuído para a previdência. Então, aquela pessoa presa em regime fechado, além de ter um vínculo com a previdência, de ser um segurado, ele tem que ter a carência de 24 meses, tá? 24 meses. Ou seja, ele tem que estar trabalhando registrado, né? Com registro na carteira, pelo menos por 24 meses, por dois anos. Isso, exatamente. Mas é o seguinte, tá? Aqui eu vou abrir um parênteses bem rapidinho para falar para vocês lerem lá no artigo 15 da lei de benefícios, que vai te falar sobre o período de graça, que é a prorrogação da sua qualidade assegurada. Então, você vai ler isso lá porque lá está desenhado no artigo 15, está perfeito, você vai entender. A gente não precisa nem ficar aqui te cansando com isso, tá? Então, pode ser que ele parou de pagar, ele não, eu estava trabalhando registrado nas horas vagas, eu cometi o crime aí e fui preso. Não, ele pode ter 12 meses, 24 meses ou 36 meses sem pagar a previdência e ainda manter o vínculo, mas isso é para uma outra live que a gente vai tratar. Para a prova, de forma objetiva, você vai ler o artigo 15 da lei de benefícios, tá? E a Kelly perguntou aqui, sua família tem que ser de baixa renda? Que é o próximo requisito, né? Eu ia falar agora. Muito bem, muito obrigada. Tem que ser de baixa renda, tá? E foi aquela discussão que falaram lá que o seu presidente estava aumentando, então agora vale a pena cometer crime porque a baixa renda vai ser maior do que falar em língua. Vamos devagar, vamos com calma, respire, tá? Então, ela é calculada com a base na média aritmética simples, isso aqui também é aula de cálculo, a gente não vai esticar aqui porque é uma aula de uma live de duas horas. Média aritmética simples para apuração de 12 meses dentro da prisão. Eu vou só colocar aqui na tomadinha porque minha bateria está indo embora. Só um segundinho, gente. Muito bem. O pessoal está aqui, ó, a audiência se mantendo firme aqui. O pessoal, todo mundo querendo gabaritar essas duas questões previdenciárias, hein? Eba! Que maravilha, gente! Estou muito contente com vocês, viu? É assim que eu gosto. Estou vendo que a gente está segurando a audiência aqui, estou muito feliz. O pessoal está curtindo. Mas vamos lá. O que é essa história dessa média aritmética e a questão de como que eu entendo a família baixa renda? Vamos lá. Tá. Vamos falar, então, da baixa renda, tá? Então, aquela família, você sempre vai pensar o seguinte, eu estou só dando uma olhadinha aqui se eu consigo achar o artigo específico que agora não tem o decor, tá, gente? É muita coisa para a gente decorar, mas eu quero falar para vocês certinho onde vocês vão achar isso. Me deem um segundo aí para o que eu já falo, tá? Sem problema. Enquanto isso, a gente vai dando um alô para todo mundo que está aqui com a gente, da audiência firme e forte aqui, pessoal que está participando, a Kelly, a Fabi, a Jennifer, a Viviane, todo mundo que mandou mensagem aqui para a gente. Aí a Viviane também já está perguntando, todos têm direito ao auxílio e reclusão? Então, já vou adiantar. Ó, Vivi, como a Jaque falou, não. Esse todos aí só vai englobar quem? Vamos lá, a gente estava falando aí dos requisitos, né? Tem que ter qualidade de segurado, ou seja, tem que ter lá contribuição previdenciária. Me corrija se eu estiver errada, hein, Pronto? Tem que ter a contribuição previdenciária, tem essa carência aí de 24 meses, vamos deixar assim, né? Porque acredito que vai na letra da lei a questão. Então, tem essa carência de 24 meses, né? Com trabalho registrado, né? Enfim. E tem que ser família de baixa renda, ou seja, existe um valor ali, né, que é feita uma média dos salários ali que essa família tem, da renda que essa família tem, para que essa família tenha direito ao auxílio e reclusão. E tem que estar preso em regime fechado, e esse preso é o preso condenado já com trânsito em julgado, tá? É isso? É isso. Ou falei alguma bobagem? Não, é isso mesmo. Tá? Então, eu tô só procurando aqui a base para falar para vocês direitinho onde que vocês vão encontrar, para vocês não errar isso aqui na prova, tá? Não vamos errar essa questão, gente. Só para a gente adiantar, qual que seria o valor que eles receberiam? Tu sabe dizer também? Também é um valor que varia de preso para preso? É, aí está lá no 116, parágrafo 1º do decreto, tá? Estou abrindo aqui para vocês. No artigo 116, gente, assim, o decreto, ele é um pouquinho, ele é diferente das leis que a gente comentou aqui, que a professora anotou para vocês, porque ele já tem uma leitura um pouquinho mais, é o regulamento, né? Esse decreto que eu estou falando bastante dele aqui é o regulamento da previdência. Então, ele é um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais extenso, mas vale a pena também vocês gabaritarem, né? Então, dá uma lida aí. Então, é isso mesmo. Está lá no artigo 116 do decreto, que ele vai falar da carência, que eu acabei de falar para vocês, ele vai falar da baixa renda, que é o que vocês estavam me perguntando, é lá que vocês vão consultar direitinho sobre isso, tá? Mas é aquele que tem renda bruta igual ou inferior a R$ 1.425,56. Esse valor foi corrigido, foi atualizado. Eu vou me comprometer com vocês de passar para vocês quanto é que está agora, tá? Eu vou me comprometer com isso, mas foi atualizado, tá, gente? Então, está um pouquinho maior do que esses R$ 1.400 que eu estou falando para vocês. Mas veja só, o que você precisa entender? Primeiro, o 116, ele vai trazer alguns parágrafos para você entender bonitinho, perfeitinho, o que é esse auxílio, como é que é a concessão e os requisitos, tá? Como a professora adiantou, não é para todos, tá? Infelizmente, tem dependentes dessa pessoa presa que não vão ter essa assistência, que não vão ter esse benefício. por quê? Porque exige a qualidade de segurado, a carência dos 24 meses que a PRO falou e está tudo lá no 116 para você, tá? Então, vamos lá, para deixar registrado aqui o artigo 116 do decreto, é decreto que você falou, né? Isso, decreto 3.048 de? De 99. 99. Isso. Beleza. Então, pessoal, está falando para o... É desse decreto, né? É decreto. A Kelly fez uma pergunta que é assim, os dependentes do preso em regime semiaberto poderão receber o auxílio-reclusão, mas a prisão deve ter ocorrido até 17 de 1 de 2019. Pergunta se isso confere. Eu vou ser muito honesta que eu não sei responder essa informação, né? Você sabe disso, já que isso tem a ver, não acredito que tenha a ver com o pacote anticrime, né? Mas, enfim... Não, aí a gente está... É, aí a gente está descendo por uma questão que certamente... Certamente não, né? Eu acho que não vai cair na prova, mas é assim, a gente precisa esclarecer, tá? Então, deixa eu ver, é a Kelly, né? Isso, a Kelly. Os dependentes do preso em regime semiaberto poderão receber... É, isso aqui, acho que a Kelly pegou de portaria, né? 17 de 1 de 2019. Poderão receber o auxílio e a inclusão, mas a prisão deve ter ocorrido. É, Kelly, isso daqui, eu vou ser muito franca com você que eu vou precisar me comprometer com você de trazer aqui para a gente... A Kelly já sabendo que a gente quer matar ela. Queremos, Kelly. Mas, brincadeirinha, né? Claro que é sempre importante essas questões são aquelas que eventualmente podem aparecer, né? Então, a gente pesquisa essa questão aí e depois a gente traz até num post para vocês. A Jaque faz um vídeo e a gente coloca aqui para vocês atualizando essa questão. Eu vou ser honesta que eu não manjo nada disso. Então, já, ela vem me me manjar. Não, deixa comigo. Eu já printei aqui, viu, Kelly? E eu vou soltar um videozinho para vocês. É bom que a gente consegue, já que vocês estão segurando aí na audiência com a gente. Então, a gente faz esse compromisso aqui com vocês, né? A gente faz esse compromisso. Eu gravo aqui os videozinhos para vocês para deixar aquela chavinha ativa, aquecida. É porque eu estou vendo que vocês gostam do Trevi. Vocês vão vir comigo, ó. A gente tem muito mais. Não, eles não gostam não, Trevi, né? É só porque vai cair na prova. O pessoal gosta mesmo é de penal. A Kelly é uma que ela disfarça. Ela finge que ela gosta de civil, né? Mas o negócio dela, o coração dela bate pelo penal. Ela ainda vai assumir isso. Tenho certeza que ela vem para o lado negro da força. Mas, enfim. A gente até... É muita informação, né? É muita coisa. É uma disciplina nova. Então, assim, claro que a gente tenta trazer os principais assuntos, aquilo que a gente eventualmente acha que possa surgir. Talvez a UAB, ela se... Por isso que eu perguntei do auxílio-reclusão, porque é algo que está na boca do povo e o pessoal comenta muito, né? A questão da reforma da Previdência, mas a gente não tem. Como em qualquer outra disciplina, a gente não tem bola de cristal. E, agora, menos ainda, né? Porque em outras disciplinas, a gente tem a mostragem de outras provas. Previdenciário é a primeira vez. Então, a gente está jogando aí no escuro, né? Estamos tentando trazer questões importantes, mas eu acho que o mais importante que você trouxe já que é principalmente chamar a atenção para as leis que têm que ser lidas, né? E estudadas com atenção para fazer essa prova e para responder essas duas questões, né? Então, já caminhando aqui para o encerramento, vou pedir para você já dar suas dicas finais de estudo, né? Alguma questãozinha final aí para o pessoal que ficou com a gente aqui até agora e que vai gabaritar, tenho certeza. É isso aí. Só, antes disso, eu queria dar a última dica sobre o auxílio-recusão que ninguém perguntou, mas precisa comprovar que ainda há a prisão, tá? Trimestralmente. Isso você vai achar no 117, certo? Ah, isso vai cair, hein? Ó, essa é a questão da prova, hein? Já pensou? Se cai? Que maravilha, hein? Vamos deixar gravado. Está gravado, vai ficar disponível, né? Para quem quiser assistir depois. Essa é a questão, é uma questão da prova, hein? Olha só, vamos lá. Tem que comprovar trimestralmente a prisão, né? Que a pessoa ainda está presa. Muito bom. E é isso aí, meu povo. Então, vamos repassar as leis, já que eles precisam ler, que é importante? Vamos. Lei 8.213. 8.213, de que ano? 91. 91. O que mais? 8.212, também de 91. Beleza. Tá. Constituição Federal, 194, gente. Vocês têm que engolir esse artiguinho, hein? Artigo 194 da Constituição. Estou botando tudo aqui no chat. Acho que é isso. Emenda Constitucional 103, de 2019. Certo. Tá. Então, 8.212, 8.213. O decreto, a gente já falou muito, mas vamos falar de novo. Por quê? Porque ele é o regulamento da Previdência Social. É o 3.438, né? De 99, exato. Perfeito. Até eu já estou decorando esses... Só o número. Só o número. Só o número. Não, mas a gente já aprendeu aqui que precisa ter... Filiação, né? Então, olha só quanta coisa a gente aprendeu hoje nessa live. E a gente não vai... Pode vir a banca como ela quiser, que a gente já entendeu as bases. E vamos com tudo. Meus padrauans, eu quero agradecer. E tudo isso por quê, Jac? Só antes de você encerrar. Porque quem segue o Data Venia, quem está conosco, quem estuda conosco, qual que é o nosso slogan? Atue com confiança. E essa atuação, ela começa desde a preparação para o exame da UAB. Então, essa confiança que a gente passa em vários sentidos, trazendo o melhor que a gente tem para quem nos acompanha, seja aluno, seja seguidor, enfim. Para trazer justamente essa confiança para fazer a prova, né? E também para depois, depois de formado, atuar com confiança como advogado e vai dizer, olha, eu sou um Data Venier, né? Não tem os Parianimers? Nós estamos criando a comunidade dos Data Veniers, né? Que é o pessoal que passa por nós e vai, com certeza, abrilhantar o direito. Mas bora lá, Jac? Pode fazer o seu encerramento aí, por favor. Eu quero que vocês sintam essa energia, essa positividade, essa coisa boa que a gente tem aqui. Porque não importa como é que vai vir a questão. Respira fundo, porque você já está do. Só depende de você. Vai vir o nervosismo, vai vir aquela emoção, aquela necessidade de passar. Mas não deixa que isso bloqueie o seu pensamento, a sua sabedoria. Respira fundo, pede a guia de Deus, porque a sabedoria, o conhecimento, você já tem. Então, contem comigo. Data Venier está aí à disposição de vocês. Estamos à disposição, né, Proana? E só isso. Bom? Jac, quero agradecer mais uma vez você está com a gente aqui nessa live. Muito obrigada, né, por ter disponibilizado o seu tempo para passar esse conhecimento para o pessoal que adorou. A gente vai tentar fazer outras. Então, mais uma vez, muito obrigada. Parabéns aí pela live super esclarecedora, né, cheia de assuntos importantes, interessantes aqui para os nossos alunos. Pessoal, semana que vem a gente continua na série Vai Que Passa, né, e vamos falar sobre direito eleitoral, que também é outra disciplina nova que está chegando aí. O professor Wallace vem para dar todas as dicas matadoras de direito eleitoral. A gente agradece vocês mais uma vez conosco, os nossos seguidores fiéis, né, que estão sempre conosco, que são os que vão passar na UAB, são os que vão atuar com confiança na vida prática. Temos certeza que logo, logo, serão nossos colegas aí na militância do direito. Pessoal, muito obrigada, excelente final de quarta-feira a todos, excelente resto de semana a todos, já que obrigada mais uma vez, e ó, grande beijo a todos vocês e até quarta que vem com direito eleitoral. Beijo, beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.